No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo. Vazou aí então hoje um vídeo do Mário Fernandes falando sobre sua liberação ao Sesc a Moscou e ele disse aonde irá jogar. E também vamos falar nesse vídeo sobre Tassiano, que está recebendo sondagens para deixar o Grêmio. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero lembrar pra vocês que a YouCine, o melhor aplicativo de futebol e não só de futebol né, de filmes, de séries e de novelas. Como assim no tag? Melhor aplicativo de futebol, filmes, séries e novelas? Como assim? Cara, pra te assistir de graça, completamente de graça, ao vivo a Copa do Mundo que está rolando ainda, vocês podem ver no seu celular, que seja Android ou então na sua Smart TV. É muito fácil, tem o link aqui no primeiro comentário fixado, vai lá, baixa e instala e vocês conseguem ver tudo, tudo, tudo de graça, sem pagar nem um real. Beleza? Vai lá no YouCine, mas galera aí já baixou, que eu já comentei nos outros vídeos sobre a YouCine e já comentaram aqui embaixo, que baixaram, testaram e conseguem realmente ver tudo isso que eu falei pra vocês, de graça e com altíssima qualidade. Vamos lá então, curiosos, a falar sobre a notícia de hoje, a bomba né? Primeiro de tudo, vamos ver o que o Mário Fernandes falou nesse vídeo que foi vazado né? Por que vazado no tag? Porque é o seguinte, o empresário do jogador Mário Fernandes colocou esse vídeo no Instagram, porém depois ele excluiu, não sei se por alguma questão estratégica ou alguém viu e disse ou não compartilha isso ainda, mas vamos mostrar agora pra vocês Mário Fernandes se despedindo aí do CSK Moscou, até tem a legenda em russo pro pessoal lá da Rússia, lá do CSK Moscou, ver a sua despedida e também neste próprio vídeo ele já diz aonde irá jogar, beleza? Bora pro vídeo do Mário Fernandes. Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui é pra agradecer ao CSK mais uma vez, pelo carinho, respeito que eles sempre têm por mim, por ter permitido eu ficar mais um ano aqui no Brasil e durante esse ano de 2023 eu estarei jogando no Internacional de Porto Alegre. Queria agradecer ao Román, aos torcedores e a todo mundo aí da Rússia por todo o carinho e respeito que sempre tiveram comigo. Valeu? Um grande abraço a todos e eu sempre estarei na torcida pelo CSK. Abraço. É, gurizada, Mário Fernandes aí então confirma a sua ida para o Internacional agora em 2023. Uma loucura, né? Uma loucura isso porque, porra, esperava que o Mário pudesse jogar no Grêmio, mas não foi o que aconteceu. Então Mário Fernandes foi liberado aí pelo CSK Moscou, confirmou que jogará por um ano no Internacional. O vídeo foi reproduzido no Twitter, né? O oficial do CSK Moscou e teve um corte, né? No trecho em que o jogador fala que o seu futuro será no Internacional. Mas esse corte estava lá no Instagram do empresário Jorge Machado. O Mário Fernandes agradeceu aí a liberação para permanecer, né? Em solo brasileiro, enquanto o CSKA o parabeniza pela retomada na carreira. Beleza? Então Mário Fernandes, que já havia sido noticiado pelo Wagner Martins, de fato irá jogar no Internacional em 2023, até o final de 2023. Antes, então, de avançar as conversas com o Internacional, o Mário recebeu a procura do Santos também. E, obviamente, o Grêmio conversou para repatriar o jogador. Porém, infelizmente, a gente sabe que o Grêmio não está nas melhores das condições. Não sabemos também todos os detalhes de como foi a negociação, mas o que temos é... Mário Fernandes decidiu jogar no Inter. Se foi somente pela questão financeira, não sabemos. Mas, enfim, é o que temos de notícia no momento sobre o Mário. Beleza? E sobre o Tassiano, o que está acontecendo? O Tassiano que voltou, voltou bem para o Grêmio. Poderia ser uma boa peça aí para o nosso 2023. O que aconteceu, cara? Então, o contrato do Tassiano vai até o final de 2024. E ele foi procurado por clubes do exterior. Então, nos próximos dias, as ofertas podem ser confirmadas e repassadas aos dirigentes do Grêmio. Quando o Tassiano retornou ao Grêmio de empréstimo, depois do empréstimo ao Bahia e também ao Altai da Turquia, ele ficou pré-estabelecido que uma valorização salarial seria concedida a ele para auxiliar aí na volta à primeira divisão. Tassiano tinha propostas de equipes da Turquia e também dos Emirados Árabes. E outra condição imposta na negociação na época foi a diminuição do valor previsto em contrato para deixar o Grêmio. A quantia necessária é considerada muito baixa. Segundo a aprovação da Gaúcha, o montante estipulado aí seria em menos de 2 milhões de euros, equivalente a 11 milhões de reais na conversão atual de hoje, né? Então, a nova direção do Grêmio já fez contatos com o agente Michael Portela para compreender aí o futuro do jogador Tassiano de 27 anos, que foi titularíssimo na reta final da Série B e conta também com a confiança de Renato Portaluppi. O caso está sendo analisado, mas o assédio de fora do país é constante. Nas últimas semanas, o atleta recebeu sondagens de times que já estavam interessados em sua contratação na última janela. Além de equipes mexicanas, com multa recisória baixa, a saída não está descartada para a abertura já de 2023. É um perigo? Comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre Tassiano ficar ou não no Grêmio. Tamo junto, gurizada! Até o próximo vídeo! Deixa o teu like, se inscreve no canal e baixa aí o sino que vocês não vão se arrepender. Valeu, falou e fui! Música Música